Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha a Prolelê aqui de novo com mais uma atividade de arte super legal. Hoje nós vamos fazer uma flor super linda. Sabe o que vocês vão precisar? De tiras de papéis coloridos. É! Vem comigo que eu vou mostrar como é que se faz. Vamos começar. Olha só. Eu vou pegar o círculo, o maior, e vou passar cola e vou intercalando as tiras de papel. Do jeito que vocês quiserem, das cores que vocês quiserem, tá? Uma do ladinho da outra. Olha só como fica legal. A gente vai colocando, ó. Passa um pouco mais de cola e vai intercalando novamente, ó. Pra ficar um pouco mais cheia a nossa flor de tiras de papel. Olha como está ficando lindo! Agora, pra finalizar, a gente passa cola em volta do miolo de novo e eu vou pegar as pontas. Isso mesmo! As pontas das tiras e vou colando no centro novamente. Aí, já vai formar a nossa linda flor de tiras de papel. Olha como está ficando linda a nossa flor. Quando vocês colarem, vai apertando, segura, pra fixar, tá? Pra cola fixar e não soltar. Agora, a gente vai colocar o círculo menor e vai esperar secar um pouco. E aí? Vocês conseguiram? Não ficou linda essa flor? Ficou tão linda! Eu a adorei! Espero que vocês também tenham gostado. Então, até a próxima atividade! Tchau! Tchau! Tchau!